Então vamos lá, vamos dar sequência, né? Eu vou comentar essas três linhas aqui, barra, barra, aí a gente utiliza aqui também para poder fazer o comentário. E vou utilizar um outro que é o transforme contra o rotation. Aqui vai ter o rotation e o rotate, assim como em C-chave. Se eu colocar aqui, por exemplo, o rotation no eixo y, 45, ele vai rotacionar o objeto naquele eixo em 45 graus aqui. Então eu tenho aqui o meu cubo, vamos visualizar aqui qual a rotação dele, ó, tá zero mesmo ali. Então ali ele vai ter que fazer para mim, vou até aproximar um pouco mais a minha câmera agora. Ele vai ter que fazer uma rotação naquele eixo ali especificado quando eu mandar ele executar. Vamos visualizar, ó, foi muito pouco, né? O objeto, na verdade, ele não teve aqui, ó, vamos visualizar novamente no cubo, uma rotação em 45 graus. Ele ficou com 2.44, porque nós temos uma diferença depois. Eu vou explicar essa questão, né, dos ângulos, né? Se eu jogar aqui, por exemplo, o valor de 45, ó, perdão, na posição não, na rotação dele. Vamos aqui, novamente, mandar executar. Ele me mostrou aqui 177 no rotation ponto alguma coisa. Então ele ficou com um valor ali, né, de rotação diferente dos 45 graus, que seriam esses aqui, ó. Teria que transformar, vamos dizer, né, esse valor depois em um valor em graus. Isso a gente vai trabalhar um pouco depois, um pouco à frente aí, pessoal. Então aqui a gente define um valor de rotação, vou colocar 500, e ele vai aplicar isso aqui para mim. Por enquanto eu não estou querendo falar com unidades aqui, né, graus, essas questões, não. Então a gente vai entender um pouquinho depois essa especificação aí. Agora, e se eu quisesse que o meu objeto, ele ficasse rodando de forma aleatória ali, ou de forma, vamos dizer, linear. Ele começasse, fosse girando aí, né, de um certo tanto, de um certo valor em valor. Isso eu tenho que fazer dentro do update, para que ele fique atualizando. E eu não vou poder utilizar o rotation, né, eu vou ter que utilizar o rotate. Então aqui, transform.rotate, e o rotate, ele já trabalha com o vector 3. Então aqui eu posso passar já, né, as três posições. Eu não quero, por exemplo, que ele rode no eixo x. Então o primeiro valor, que é o que corresponde sempre ao x, é zero. Eu quero que ele fique incrementando de 3 em 3 no eixo y. Então vou colocar 3. E eu não quero que ele rode no eixo z. Então eu coloco ali zero. Dessa forma, o primeiro valor x, o segundo y e o terceiro z. Ele vai ficar sempre incrementando 3 na rotação dele. Vamos aqui visualizar, ó, vou mandar ele executar no eixo y, né, nesse eixo aqui, ó. E ele vai ficar ali girando sem parar, porque isso está dentro do update. Então ele fica aí sempre incrementando esse valor aqui dentro, ó. Perfeito. Isso vai funcionar perfeitamente. Claro que se eu colocar nos outros eixos, ele vai girar para tudo que é lado. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1. E nesse aqui eu vou colocar meio, 0.5. Sempre utilizem para um valor fracionário o ponto e não a vírgula, porque a vírgula, ela serve para separação de parâmetros ali. Se você coloca a vírgula, ele vai apontar erro aí. Vamos mandar ele rodar. Ele demora um tempinho, ó lá. E aí ele vai rodando, né, nas três direções aí. O objeto vai se movimentando nas três direções. Então está a diferença do rotation para o rotate. O rotation é só para você jogar o objeto naquela rotação. Uma única vez ali ele vai para aquela posição. O rotate, geralmente utilizado dentro do update, para que ele fique sempre executando, ele vai repetir, então, essa rotação nos três eixos. Além do rotate, eu tenho também o de posição, né, que aqui não vai ser o position, é o translate, que faz uma transição, né, entre um ponto e outro aí, uma transição no objeto. Então aqui eu vou utilizar o transform.translate, ok? E essa transição, por exemplo, vai acontecer, deixa eu visualizar aqui onde vai ficar interessante para mostrar para vocês, ó, pode ser no eixo z, que é esse aqui da profundidade, onde o objeto afasta e aproxima da câmera. Então nesse eixo z, a posição do padrão dele aqui é zero, tá, como zero. Eu quero que ele faça aí uma translação, né, nesse eixo. É muito simples. Então aqui eu vou colocar zero, zero e um valor qualquer. Vamos aqui trabalhar com um valor de dois. Ele vai afastar nesse caso, porque dois, né, nesse caso sendo positivo, ele vai então ir para outra direção, um pouco aqui afastado da nossa câmera, tá, jóia? Então se eu aumento a posição lá no z, como vocês estão vendo ali, ele vai afastando. Se eu diminuo, ele vai aproximando. Então vamos rodar ele aqui, deixa eu deixar ele a zero como padrão. Vou clicar aqui para ele dar play. Então ele vai da posição onde ele está, que é zero, para o valor onde eu coloquei, ó. Bicho, só que foi muito rápido. E outra, ele está rodando também. Então isso aí influenciou, né, no nosso objeto. Ele saiu aqui vazado para aquela posição, ficou rodando de forma aleatória. Eu vou tirar por enquanto a rotação, só para que fique um pouco mais fácil de entender essa transição dele. Então vou dar um CTRL S, sempre salve, para que você possa, obviamente, estar executando aqui. Vou mandar novamente ele executar. Bom, beleza. Só que ele está indo aí muito rápido. A gente não está trabalhando ainda essa questão de velocidade. Ele fica sempre executando aquilo ali. Então o objeto sai, né, e não tem volta ali. A gente vai continuar trabalhando com esses recursos na próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.